Olá meus amigos, que a paz de Deus envolva todos nós. Aqui é o canal Reencontro com a Natureza. Meu nome é Emy Alexander e eu venho justamente para conversar sobre o assunto, sobre a nossa saúde, sobre a auto-cura. Justamente eu passei, tive que lutar muito para a minha recuperação de auto-cura. Foi a transformação do meu conhecer, do meu viver e eu atingi meus objetivos. Não apenas no AVC que eu tive, mas também tive fratura na coluna, retombo que eu tive e tudo recuperado, graças a Deus. E aqui também quero deixar claro que eu não estou aqui para vender curso, aqui não, aqui eu estou falando, quero trazer como contribuição de conhecimentos para amparar as pessoas que eu sei que deve estar passando pelo que eu passei. Ou você que conhece alguém que está passando por dificuldade, que teve um AVC, que não está conseguindo se movimentar, não está conseguindo falar, porque não é à toa que eu coloquei o mudo que fala porque eu passei por procedimentos que eu tive, que são vários para que eu pudesse atingir novamente a falar, porque tive muita dificuldade. O meu AVC foi justamente no setor de fala. Os médicos até hoje, os meus exames continuam mostrando que eu não deveria falar. Realmente no início foi muito difícil, mas eu fui indo de contramão aos procedimentos. mais. Mas a única coisa que eu peço a vocês, ajuda de vocês, é no sistema CCC, que é vocês compartilhar, comentar e clicar no joinha para dar aquela força para o canal, para que eu possa ampliar, para que muitas outras pessoas possam ver esse vídeo que certamente está precisando do auxílio e de aprendizado, a nossa saúde vai muito além do que a gente imagina, do que é a vida acadêmica. E de quebra, vocês aí se inscreve no canal. Eu preciso que esse canal cresça cada vez mais para que possam receber a minha informação. Agora, esse primeiro vídeo, que vai ser de uma série de vídeos, vai ser justamente para uma explicação, né, inicial, como é que vai ser os outros canais. E vou estar mostrando, né, muita, já muita informação. E os outros é a continuidade, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, né, se eu for contar, falar sobre o assunto, né, que é tão de grande relevância, certamente vai levar horas e mais horas de comentários, né, que é muito, muito inteligente, né, porque existe vários fatores e os outros vídeos vai ser passo a passo, dando orientação das, dos passos, né, fundamentais que se a pessoa quiser recuperar a sua saúde, tá? Isso, o bem que eu tive é para todos, porque se deu certo para mim, vai dar certo para você, né? Eu já tive as distorções, como muita gente teve, né, normalmente, né, e eu tive, né, o rompimento de um aneurisma na minha cabeça. Isso tem 13 anos, né? E agora, finalmente, eu comecei um canal, mas nunca me senti muito bem, virante a câmeras. E agora, eu resolvi, através de todo o conhecimento técnico que eu tenho, né, que eu sou um pesquisador, né, sou autodidata, um conhecedor, né, que vem conhecendo cada vez mais a parte neurológica, né, a parte bioquímica, química, né, trabalho com química há muitos anos na minha vida e eu quero compartilhar, porque não adianta a gente conhecer as coisas e não poder fazer o principal, que é mostrar os outros, né, passar nossas informações, que é o maior capital que nós podemos ter. E não esqueça, você pode estar achando que não é para você esse assunto, mas o dia de amanhã só a Deus pertence. O dia que eu tive meu problema, eu estava muito bem, estava curtindo uma festa anterior, um dia anterior, aniversário de ter na minha filha, depois eu tive uma festa também que eu fui, no mesmo dia que aconteceu, e à noite entrei de pé no banheiro e saí no chão, entre a vida e a morte, porque sobreviver a um aneurisma, para quem sabe, é muito difícil. A possibilidade de vida é algo quase impossível, mas eu estou aqui, então aqui eu tenho que cumprir a minha missão, que eu tenho isso, não apenas uma questão de querer ter um grande canal, não. Quero, principalmente, crescer o canal para que as minhas informações cheguem. Eu tenho muita dificuldade, né, em falar, como eu disse, né, em câmera. Comecei, né, até esse canal, o reencontro com a natureza, e simplesmente falando sobre ervas medicinais, que é uma coisa que eu, do tratamento de saúde, usei sempre muito, recupri muita coisa da minha saúde, através de produtos naturais, e procurei também passar esse conhecimento, mas acabei parando, mas agora eu venho com a força toda para compartilhar o conhecimento. O título, né, cura e autocura, o mundo que fala, né, quer dizer, a primeira parte, ela é respondida pela segunda parte, né, que esse daí já é uma autocura, e foi justamente no setor ligado diretamente à fala. Cheguei, né, a ir numa fonoidióloga, eu vou um certo tempo, né, e cheguei a nem precisar mais. Tem a outra parte que eu falo sobre o médico te enganou, né, com esse título, né, ele te enganou ou se enganou, né, porque eu não quero, né, desprezar, né, a função médica, né, porque eu sei que na medicina existe, assim como todas as outras funções, bom, ruim e péssimos médicos profissionais. Assim também corre, né, medicina. Você pode já ter passado, né, que médicos que trabalham de qualquer jeito, a gente responde nem direito, já deve ter acontecido, como é bem, né, comum, médico não olhar nem para tua cara. O assunto medicina é apenas uma parte, e não é tão, não é a maior maior parte, né, sobre esse assunto que eu venho abordar. Deixando claro, novamente, que o papo não é nenhuma disputa ou uma crítica, né, profunda, mas sim reconhecendo as limitações na medicina, porque a capacidade da cura está além, acima da vida acadêmica. A parte acadêmica de medicina, ele não é o suficiente para que possa atingir todos os meios de cura, tanto que muita gente, né, que já foi negada pela medicina e depois conseguiu superar e conseguir a cura. A gente é da morte, outros com problemas físicos, né, e simplesmente conseguiram recuperar de uma forma, para alguns, que não existe milagre, milagrosa, mas sim a parte física, a física quântica, a parte espiritual e outras falhas, a bioquímica. Então, existem muitos fatores, né, que se ligam. A medicina é apenas a ponta de um CBR, né, ela não é o todo, né, e muitas vezes, infelizmente, quando o médico condena ou então acha que não atingiu, né, que você não vai mais conseguir recuperar um braço torcido, como poderia estar, porque o meu AVC ficou, fiquei com o celular todo durmente, mas se movimentava direito, mas eu tive a recuperação, porque existe, né, fisioterapia, mas existe métodos que você pode atingir, né, tirando aquela parte padronizada, né, que você vai descobrir que você pode chegar à cura, que a sua cura principal está na mente, na determinação das suas necessidades, desejar profundamente o que você almeja, e o patrocitorio da nossa vida, na questão de saúde, na questão de amor, né, a questão da sua cura, ter uma vida mais digna, você quer ter riqueza, né, uma vida abundante, tudo isso está também dentro de um fator, que é uma força que nós temos, que vai acima de qualquer outra coisa, nós temos um poder infinito, uma energia universal, que nós, só quando acionamos, conseguimos compreender, se eu conseguir, você também pode conseguir, por que não? Eu sei que, pra você, que de repente, a gente não é, não está necessitando, mas nosso futuro, só a Deus pertence, e com certeza, você deve conhecer uma pessoa que seria necessário ouvir, né, esse conteúdo, então, eu peço sempre que as pessoas compartilhem, também, por causa disso, né, porque eu sei, né, eu sei, né, a dificuldade que cada um encontra, e eu coloquei a medicina, também, nesse assunto, porque eu já encontrei pessoas colocando a medicina, a palavra dos médicos, como um ponto final sobre as suas dificuldades físicas, mentais, psíquicas, e não é bem assim, depende de você, assim como eu, né, eu ando normal, normal, não tem distorção, eu não tenho nenhum déficit físico, defido a uma convulsão, que eu caí da escada, fraturei minha coluna, mas, no entanto, eu estou normal, né, eu consegui recuperar, através da cura, da autocura, recuperar, se vocês forem olhar, durante os vídeos, a facilidade que eu tenho de movimentar, fazer exercícios, exercícios, que hoje, eu faço até fisiculturismo, quem olha, sem imaginar que eu estaria fazendo os exercícios, né, e até mesmo, através do aneurismo, a minha coluna fraturada, na L1, eu não sou melhor do que ninguém, eu simplesmente acreditei e fui à busca, né, eu já ofereci muita gente, acho que o pessoal pensa que tudo é um dinheiro, né, em ver assim a pessoa, e até falar assim, pode descontar e conversar depois sobre o seu problema, a pessoa simplesmente, pode até marcar que não aparece, porque quem quer vai buscar, eu gostei de descobrir isso, falei assim, não adianta, eu vou me oferecer, quem quiser vai buscar, vai me buscar, quiser conversar comigo, né, tanto aqui, se a pessoa quiser, pode, por isso existe os comentários, a pessoa, pô, quero conversar, eu vou colocar um WhatsApp, né, para a gente bater papo, né, criar uma interação, né, com a comunidade, pessoas que querem melhorar a sua saúde, assim como eu, a minha saúde, né, parte minha biológica é 100%, tá, mas você também tem que pensar, você tem que se esforçar, nada é de graça, sem esforço, nós não conseguiríamos nada, você tem que mudar, lembrar que tem que mudar a alimentação, eu já tive a impressão, ó, quando eu tive meu aneurismo, quando estourou, eu tinha 44 anos, hoje, tenho 57 anos, né, muitos acham que nem aparenta o tempo, eu tinha, voltando a história também da minha coluna, e o, o ortopedista, a última vez que eu tive, ele ficou até surpreso, né, que eu tive uma extensão óssea na minha coluna, e ele falou assim, pô, você não precisa voltar tão cedo, é que eu tinha, durante um tempo, né, dois anos, indo lá, tirando chapa, fazendo revisão, a possibilidade de operar, ele ficou, nunca viu o médico emocionado para ver um paciente, ele tá de parabéns esse médico, eu vou elogiar o bom médico, eu tenho uma relação de bons médicos, mas cientistas, né, que eu venho mais pra frente divulgá-los, falar um pouco deles também, né, porque, existe os médicos, aquele que, os acadêmicos, agora tem os cientistas, ele vai mandar você suplementar, e não vão ficar, não são os vendedores das indústrias farmacêuticas, né, porque tudo é remedinho, tudo é remedinho, não, cada vez mais você vai tomando remédio, pior você tá fazendo pro seu corpo, isso aí são aí assuntos mais pra frente, falar sobre os bons médicos, é um assunto mais a frente, e a minha história do que aconteceu, e o que eu fiz, é a continuação, porque eu vou fazer uma, tô fazendo uma série de vídeos, né, e por isso eu peço, isso aqui é o vídeo 1, aí um vídeo 2, vídeo 3, né, vai ter uma série de vídeos, né, porque ele é muito longo, espero contar com vocês, e sempre, é, levando para outras pessoas, esse conteúdo, que vai ser, é, muito importante pra muita gente, eu tenho certeza disso, muita gente esperando, alguém, que mostre, alguma coisa diferente, em que a medicina, fica pregando, existe gente, boa, também falando sobre assuntos, sim, existe, esse me ajudou até a estimular, a eu tomar essa atitude, de querer levar vocês, mas eu também dependo de vocês, né, vocês incentivando o canal, para que eu possa continuar preparando os vídeos, né, que tem um certo trabalho, que todo mundo sai, o YouTube sabe que não é, não é tão fácil quanto as pessoas pensam, né, eu, por exemplo, aqui, é, tem que pensar roteiro, muitas vezes, chegando ao roteiro, acaba atropelando o roteiro, né, ainda mais como sou nenhum profissional de vídeo, mas eu vou fazendo tudo que eu posso, para poder levar o melhor possível para vocês, então, aguardo vocês nos próximos vídeos, tá, e, não deixem de assistir o vídeo 2, que Deus abençoe todos nós, e que Deus ilumine cada um de nós, e que a paz do nosso Senhor nos envolva sempre, até a próxima.